Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai Pera lá, cuidado lá Gente, cuidado com esses fogos aí, cara É meio perigoso aqui É perigoso, cara Isso aí é indoor É indoor, exatamente Uma hora pode dar shabu, hein Pode encostar lá nos negócios É, cuidado Cuidado, não balança o cabo, peraí Ele vem girando, cara Ele vem girando no cabo de aço Eu fico imaginando Igual aquele paraquedista que vem girando com o daço aberto Lá vem ele, ó Pede pra baixar bem aqui Abaixa aqui, ó Onde tem a cruzinha desenhada no chão Ali, ó, onde tá ali, ó Pra pousar ali, ó Ele vai xingar, mais pra cá Vem aqui, vem aqui Pera aí, pera aí Pera aí Tá machucando aqui, ó Ó o lobar, ó o lobar Não é, o mosquetão aqui do cabo de aço Ah, o mosquetão pega Pega nas costas, ó Aí, solta, solta Solta, solta Tira a trava, tira a trava Aí, destrava ele lá Pronto, pronto, aí Destrava lá, isso Tira o cabo, tira o cabo Deixa ele no esquema Depois pra eu sair voando É isso, já deixa no jeito Já deixa no jeito Bom dia, meu irmãozinho Bom dia a todos Pastor Raimundo Bom dia pro senhor Olha lá, o pessoal ovaciona Pastor Raimundo Bom dia Obrigado Obrigado a todos Eu fico muito feliz Quando eu vejo aqui o tempo cheio, né? É, mas é É sempre muito bom, né? As pessoas, elas mantêm a fé Isso, elas buscam Elas buscam a paz interior, né? Venha com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Ei! Venha com fé, eu vou Que a fé não costuma falhar Mas é isso mesmo É isso mesmo A fé não costuma falhar nunca Eu tenho fé, né? Sempre tive fé, né? Você é o... Pastor, essa é uma pergunta boa O senhor sempre foi uma pessoa de fé? Você sempre foi uma pessoa que buscou A paz interior, assim? Sempre Sempre? Sempre, sempre, sempre Sempre de muito jovem Tá, desde menino, né? É mesmo Desde menino, eu... Eu... Eu não era muito, não, de... De ter fé Tá, entendi Mas na minha adolescência Com uns 15 anos Tá Quando eu fui... É Olha Olha, arrepia Ai, gente, arrepia Olha, que loucura Eu lembro quando eu... Puxa Obrigado, dona Florzinha Eu dou uma florzinha sim, Paulo Bom dia, dona Florzinha Bom dia Eu fui subir uma montanha uma vez Ah Primeira vez que eu fui com meu pai Primeira vez foi ao cume lá, é isso? Foi no cume Puxa vida E no cume chovia No... Ah No cume chovia Tá No cume tinha lama Hã? E eu subindo, rapaz Olha aí, ó Mantendo a fé Mantendo a fé Não, não tinha Mantendo a fé Até então não tinha Até então não tinha Foi buscar no cume, é isso? Não tinha Entendi Eu subindo no cume Hã? E no cume garoa, né? Não, no cume garoa No cume garoa Rapaz É Chegando no alto cume Hum Era alto, viu? Ai Olha, eu tô parando assim Olha, ele tá emocionado, gente Ele tá Puxa vida E foi no momento Aí que eu comecei a ter fé Ah, entendi É verdade Entendi, foi ali que a fé apareceu Foi ali que a fé Por quê? Você vai me perguntar por quê? Por quê, pastor? No cume chovia muito Ah, entendi E o cume lamissado Aquela lama Bom dia, meu fiel Você tá indébito, viu? Ah, você tá devendo? Tá indébito Passou aí, mas tá indébito, viu? Puxa o carnê dele pra você ver Aí Escorreguei Tá Meu pai tentou me pegar Não conseguiu Sabe quando eu me salvei? Como que aconteceu isso, gente? Eu comecei a cair Meu Deus Eu caí como se fosse um abismo, né? Tá A gente tava, sei lá A gente tava, acho que uns Aquele cume que a gente foi Só pra você ter uma ideia Mais alto que o Everest Meu Deus do céu, gente Mais alto que o Everest Que isso? Só pra você ter uma ideia Onde eu tava Ah, onde você tava Eu tava no alto do cume Passou um avião Tinha um menino na janelinha Deu tchau pra mim Verdade, né? Você vê a altura que eu tava Meu Deus do céu Se eu estico a mão Apoio a asa do avião Apoio a asa do avião Mas foi aí que eu tô caindo Ai A hora que eu tô caindo Eu falei E agora? E agora, gente? Como é que eu vou me salvar? Como é que eu faço? Aí meu parceiro me falou Você tem que ter fé, filho É isso Tem que acreditar Aí foi na hora que Ah, eu falei Eu tenho fé que eu não vou morrer É? Nisso eu senti Meu corpo flutuar Olha Meu corpo começou a flutuar Começou a flutuar Começou a flutuar Isso é um milagre divino, gente Aí eu fechei o olho E senti ele voando Entendi Quando eu fui ver Sabe o que que era? O que que era? Eu tinha caído em cima de um urubu Não, peraí Ah, peraí É, é Peraí Eu caí em cima dele Certo Aí do jeito que eu caí Ele bater nas asas É como se fosse um anjo Virou meu anjo urubu O anjo urubu, é isso Aí ele começou a bater asas Me levando Entendi E ele me levou pro ninho É, é Ai, levou pro ninho dele Me levou pro ninho Que legal Que interessante isso Eu fiquei Você sabia que eu fiquei? Ó, ó Eu pequeno É Eu é moleque Tá Eu fiquei, se eu não me engano Cinco meses no ninho Cinco meses? Fiz amizade com os filhotinhos Mentira, peraí Mas se alimentava Não parece mentira? Parece mentir Mas se alimentava no bico também Porque o pássaro Quando é pequenininho A mãe urubu Traz a comida no bico Assim, ó Urubu vinha Dava comida pra mim Dava comida no bico Dava comida pros urubuzinhos E aí eles foram crescendo Só que aí O que que aconteceu? Ah, e aí? Aí que tá Aí que tá a história Os urubuzinhos cresceram Entendi Aí a mãe falou Não vai pro fiote Vão voar E ela olhou pra mim Ela achava que eu era filho dela Ai, achou que você também voava Meu Deus E aí? Como é que foi? Aí pronto, de novo De novo Lá vai eu na ponta do cume Só que até eu acreditava que eu voava De tanto tempo que eu fiquei com a família urubu Quando você achava que era urubu mesmo Rapaz, foi o primeiro filhotinho É Pulou e ele saiu bonito Batendo umas coisas mais lindas Ah, coisa linda Saiu voando Lá vai o segundo Saiu batendo umas coisas mais lindas Ah, e aí? Aí a mãe urubu olhou pra mim Fez aquela cara de urubu É, sei Já viu o cara de urubu? Olhou feio pra mim E ela pegou Esticou a asinha dela Só deu uma asazinha na minha bunda Tapia na bunda Tome eu e pula de novo E tome que bate o braço Bate o braço e nada Meu Deus do céu Aí vem a segunda fé, né? É a segunda fé É aí que vem a aprovação, né? Aí eu sinto de novo meu corpo flutuando E aí? Ah, não Não é, peraí Peraí, gente Aí não é possível O que que aconteceu? Tinha um rapaz falando de azadel Tocando em cima da azadel Ah, não Peraí, gente Aí ele me salvou Mentira, isso Não é possível Aí não tinha como não ter fé, né? Aí não tinha como não ter fé, né? Ele fez as manobras Quando ele pousou Que ele olhou em cima da Da asa Por que que é isso? Aí desce eu, ó Aí desce você Amém! Amém! Aleluia! Amém! Não é isso, gente É isso, entendeu? Obrigado! Outro quebrou Olha, eu quero Olha, é maravilhoso O pastor trazendo seu testemunho aqui Tem gente que não acredita Não, tem gente que não acredita Você não tem fé? Não tem fé Não tem fé, viu? Olha, pastor Raimundo Pastor, eu tenho um gol G2 Ano 96 Quero fazer uma doação para a igreja Se eu mais, por exemplo Venho aqui no Rio Grande do Sul Buscar esse gol G2 Vou! Vou, vou com mais prazer É? Aí, ó, tá vendo? Vou! Outro devedor aí Se mate E aí se mate Tá devendo também Vou, vou, vou Vou lá Só pra ter o prazer de tacar fogo Vou! Vou sim Peraí Só pra ter o prazer de tacar fogo Pra ver o fogo queimar Ainda faço a dança da chuva em volta Amém! Só amém, amém, pastor Olha, pastor Esse testemunho realmente é inspirador Tem muita gente chegando aqui Tem gente que não acredita Não, tem gente que não acredita Achar que foi, viveu cinco meses com um urubu Foi, é, é, é Dentro do ninho Eu acho que, pessoal, é falta de fé É falta de fé A gente não acredita, né? É, exatamente Tá aqui por quê? É, tá aqui por quê? Por causa do urubu Por causa da fé Por causa da fé do urubu Ô, pastor É, faz assim, por gentileza Ô, Nelson da Capitinga Vem pra cá, Nelson da Capitinga Seu Nelson da Capitinga Vem pra cá É, eu mesmo Nossa senhora Tá esperando o senhor me chamar, ué? Pensei que o senhor não ia me chamar Ele fica no cantinho esperando ali É, eu mesmo, ué? Nossa senhora Nossa senhora O senhor chamou o Rolando Relo O jogo chamou o todo Não chamou eu, ué? Nossa senhora O senhor fica ansioso, né, seu Nelson? E aí, depois a candinha me cobra Nossa senhora Minha mãe de montão, minha mãe Eu vou pra... Nossa senhora Tá bom, então obrigado Você pode encostar ali de novo? Minha mãe, minha mãe Costa ali mais uma É, eu, meu Obrigado, senhor Nelson Obrigado, senhor Nelson Maravilhoso Tiro zero Olha, tirou zero Olha Você sabe, eu tenho... Eu tenho... Pastor, a minha mulher tem um jaguar Eu quero doar, viu? É o Walter do Japão que mandou aqui Só que tem que buscar no Japão, né? Walter Só um minutinho O que é? Você vai ligar? Peraí, o pastor pegou o telefone aqui Alô? Pera só um minutinho Tá, pois não Ele fala japonês, gente Olha lá Ele fala jaguar Eu tô falando lá Ah, você tá falando jaguar Eu tenho uma empresa lá, né? Ah, entendi Você já mandou... Jaguar Jaguar Ai, hai Ai Ai Não, não achei não, cu Ai Pronto, tá resolvido Resolveu? Já pedi pro meu... Ô, meu Deus do céu Cabriote Mais um devedor Mais um devedor da igreja Mais um devedor, sabia? Já resolveu lá, né? Já resolveu Fala pra ele que o meu... O meu... O meu... Empresário lá Tá Tá indo buscar? Tá indo... Ah, se eu... Pera aí Aí eu uso lá quando for pro Japão Eu uso de táxi Mas peraí, pastor Se eu tenho empresário no Japão, é isso? Tenho até lá a empresa Ah, se eu tenho empresa lá É, tem, tem É Mas do que que... Desculpa a minha descrição Mas do que que seria a empresa Oi? A empresa no Japão é do que? Ninhos de urubu Agora eu fabrico o ninho Faz sentido Sabe por quê? Faz sentido Você não sabe o frio que eu passei? Agora eu faço o ninho com aquecedor Salva vidas Eu faço o ninho de urubu com aquecedor Salva com aquecedor Vem com aquecedor, é isso? Sintético, bonitinho Maravilhoso Com repartições Quarto pras crianças É, é, é Maravilhoso Eu quis ajuntar, né? Com urubu, é É, não Eu acho que você pensa nos urubus próximos Mas pode falar que o rapaz tá indo buscar lá? Tá bom, tá indo buscar aí então, viu? Eu vou, quando eu for pro Japão Eu uso de Uber lá De táxi Nossa Olha, pastor Eu tenho um Peugeot 206 O senhor aceita? Hum O... Mas tá andando Hum? Diz que tá andando Peugeot 206 pra doação Pelo menos isso, né, filho? Pelo menos Eu vou, eu vou Vou pedir pra alguém buscar É E aí eu vou pra... Eu vou... É, é Vai fazer o que? Eu vou pescar esse nosso, mano? Ah, vai pescar Eu vou usar de bote Mas que isso, gente? O senhor não existe satanás Show satanás Já fuda essa merda O pastor, vai, vai Show satanás Show satanás Nós temos um show musical preparado O menino tá no palco lá É Diz que é um menino de talento, viu? Não tem cara não Se vocês contrataram, é? Não, é A gente... Na verdade, é... É... Ele não cobrou nada ainda Ele disse que o cachê A gente... Ah, graças a Deus É pra se negociar depois Ah, tá bom Não quero gastar não, viu? Ele quer fazer mais eventos, né? Quero gastar não Que eu tô comprando outro helicóptero E aí eu não quero gastar dinheiro com bobagem Quantos helicópteros o senhor tem, pastor? Hoje? Outro helicóptero? Como outro helicóptero? Na verdade, eu vou trocar o meu, né? Ah, você vai trocar Ah, tá Bom, enfim Vai trocar um... Eu não aguento mais minha mulher Me enchendo o saco pra ir no supermercado? Peraí Mas... Ah, ela que vai Vai, eu mando helicóptero Vai lá pra pegar ela Mas usa helicóptero pra ir no mercado, pastor? Oi? A senhora... Mercado, fazer unha Vai na manicure É, ué Não, coisas simples Do dia a dia, né? É só pra bater É do dia a dia Agora eu não vou, né? É, agora você não Eu vou ver se eu compro um pra ela Ah, tá Um pra ela Mas vou comprar um esquilo mesmo, dois lugares? Só vai o piloto e ela Porque ela não encheu os meus sacos Bom, vamos lá Então, pastor É o nosso show Música de Saúde Vamos ouvir, vamos lá Vamos lá, vamos lá Música de Saúde Música de Saúde Música de Saúde Música de Saúde Só dança as novinhas aqui, viu? Amei a aralha não! Amém! Amém, amém! Ai! Só as meninas! Amém! Só as menininhas lá frente, então! Faz, faz, faz! Faz o J! Como é que é o J assim? Faz o J! Tá bom, uma salva de palmas pra ele! Uma salva de palmas, obrigado, viu, meu querido? Tá bem que não pagaram, hein? Não gostei da qualidade, não, viu? Pagado! Tá muito, mas usou muito phaser! Mas ele disse que quer fazer uma festa do senhor ainda! Usou muito phaser na voz! Pretende fazer uma festa do senhor, sei lá! Eu vou mandar ele pra um show! Ah, vai! Vai ter um show, vai ter! Ai, que legal, gente! Vai ter um show! O pastor é um homem de bom coração! Eu vou levar ele pra cantar pra esse... Obrigado, Ana Florzinha! Ah, da Florzinha, obrigado, Ana Florzinha! Você sabe que desde a época que o urubu me salvou, eu sou grato, né? Tanto é que eu tenho a fábrica de ninhos! Imagina, imagina, que isso! Então eu vou mandar esse pessoal aí pra cantar pros urubus! Ah, vai cantar pros urubus! Ah, porque não dá não, né, menino? Amei! Amei, tchau! Tchau! Tchau, pastor! Tchau, pastor! Tchau! Tchau! Teclado Inmerson! Baixo e contrabaixo! Ellison! Ellison! É todo mundo que tem som, não é? É todo som, né? Percussão! O que que é? Wilson! Vocal! Axel Wilson! Tchau! Tchau, tchau, pastor! Tchau! 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 Tchau, pastor! Fique com Deus! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pastor! Tchau! Tchau, tchau, pastor! Tchau, pastor! Tchau, tchau, pastor! Tchau, tchau, pastor! Tchau, tchau! Ai, que maravilhoso! Tchau, pastor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Peraí, peraí! Tchau! Tchau, pastor! Tchau, tchau! Vai embora! Nossa, ele tá lá longe, velho! Tá ouvindo ainda? Tá ouvindo? Abaixa, abaixa só um pouquinho! Ouviu? Você ouviu ou não? Abaixa, 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 abaixa tudo! Meu, tá lá... Foi pra... Vai, vai com Deus! Tchau, tchau! Vai com Deus! Ih, caramba, peraí! Esqueceram o Nenso aqui, gente! É eu mesmo, vi! Tchau, Nenso! Tchau, Nenso! Pode ir, Nenso! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, Nenso! Tchau! Não, ele mora também lá, não! Tchau! Tchau, Nenso! Tchau! Tchau! Ah, meu! Ah, meu! Tchau, Nenso!